Ora, mais uma vez, reportagens do Virgílio, desta vez diretamente aqui em frente ao Colombo, na parragem da rodoviária, quando o autocarro que transporta os tertulianos de Abrantes acaba de chegar, são 11h50, acaba de chegar aqui ao parque da rodoviária em Lisboa, em o Colombo, para então aqui agora todos os tertulianos que vêm neste autocarro comerem uma bucha e depois iremos visitar o museu, o Museu do Eusébio. Reportagens do Virgílio acompanhou esta comitiva e depois de seguida acompanhará o grande jogo de futebol entre o Benfica e o Sporting Braga. Portanto, pessoal está agora a sair já do autocarro, para enfim, se começarem a juntar aqui, temos aqui numa zona fantástica, tem muita sombra, para o pessoal comer aqui uma bucha e então, e então, sim, depois iremos então visitar, depois de saciar, de comer uma buchinha, vamos então visitar o museu e mais tarde então o grande, o grande jogo deste, deste Benfica-Braga, é um grande jogo, é uma grande final, isto praticamente é uma final, maneiras que esperamos que o Benfica nos dê uma grande alegria e que vença este jogo, que é a sua obrigação de vencer no seu estádio com 65 mil apoiantes, é para ganhar, não há outra coisa a fazer sem ganhar o jogo. Então até já darei sempre notícias à medida que haja notícias para fornecer.